Existem muitos tanques e todos eles são diferentes. Grandes, pequenos, com um canhão... e com dois canhões. Centenas de veículos. No entanto, qualquer tanque tem apenas duas funções especiais na batalha. Se esconder ou procurar outros tanques. Pra se tornar um caçador nato no World of Tanks, até mesmo o Maus precisa fazer as duas coisas. Procurar pelo inimigo enquanto ele se esconde dele é uma ciência. Felizmente, você pode aprender com a ajuda de apenas duas coisas. O botão Batalha e este vídeo. O vídeo em que nos aprofundamos na interação entre alcance de visão e ocultação. Todos os veículos têm suas ferramentas para detectar ou se esconder. Você pode afetar algumas delas, mas não outras. Assim como um filme começa com um trailer, a ocultação do tanque começa com checkpoints que determinam quando o inimigo é detectado e quando sua posição é revelada. Cada veículo tem sete checkpoints e cinco deles são checkpoints puramente de visibilidade. E os dois restantes também são portas de alcance de visão. Sua disposição nos tanques segue o mesmo princípio. Tem checkpoints de visibilidade em todos os lados do casco e um no ponto onde o canhão está preso na torre. Uma porta de alcance de visão está no centro do veículo, bem no topo, e a outra está no ponto onde o canhão está fixado na torre. Esse último é uma porta dinâmica e se move junto com a torre. As portas do alcance de visão emitem raios de visão que procuram checkpoints inimigos em raio de 50 a 445 metros. Se o valor de ocultação do inimigo não for suficiente para ocultá-los, eles serão identificados. Isso também é afetado por obstáculos. Por exemplo, objetos destrutíveis escondem veículos, mas só enquanto eles estiverem inteiros. Objetos indestrutíveis e arbustos escondem veículos desde que estejam entre você e o inimigo. Os veículos que participam da batalha ou suas carcaças depois de serem destruídas não escondem o seu tanque. Não podemos ver como todos esses checkpoints interagem, mas para o servidor, essa é toda uma teia de eventos confusos que liga detecção com quem é detectado. Os raios de visão das portas do alcance de visão atingem apenas os checkpoints visíveis do veículo inimigo. O número de raios de visão emitidos é limitado apenas pelo número de veículos inimigos em batalha. Essa regra também funciona na direção oposta. Saber como isso funciona é uma informação de ouro nas batalhas. Se você precisa detectar um inimigo durante um combate, muitos o fazem dessa maneira. Eles mostram seu checkpoint primeiro quando a porta de alcance de visão ainda está por trás da cobertura. Eles recebem danos desnecessários, embora tenham sido merecidos. Mas você pode evitar isso usando o conhecimento que acabou de receber. Como sabemos agora, há uma porta dinâmica de alcance de visão na torre que pode ajudar a detectar inimigos que estão atrás da cobertura. Dessa maneira, você pode permanecer escondido e manter seus preciosos pontos de vida. Você sempre deve ter isso em mente nos combates por posições. Nem sempre todos os manteletes aguentam disparos dos inimigos. Em batalhas típicas, um jogo de xadrez se desenrola entre os tanques. Um está em movimento procurando e o outro está se escondendo sem se mover. Quando o seu veículo é detectado, o benefício do sexto sentido é ativado em três segundos. Para desaparecer completamente, você precisa se mover para longe o suficiente ou se esconder atrás de uma cobertura, certificando-se de que o inimigo não possa vê-lo. Então, conte os dez segundos padrão de detecção usando o contador no canto superior direito. Mas existem nuances. Se o inimigo tiver um conjunto de rádio melhorado equipado com uma determinada vaga, você ficará detectado por doze segundos. Se você adicionar o benefício treinado e a diretiva para ele, o tempo de detecção pode chegar a dezesseis segundos. Você precisa lembrar disso ao voltar para disparar no inimigo após ser detectado. Agora, quando você sabe que o tempo de detecção pode ser quase duas vezes maior, você pode punir o inimigo que o detectou, mas primeiro precisa encontrá-lo. E as portas do alcance de visão podem não ser suficientes nesse caso, porque a ocultação é mais complicada do que parece. Em primeiro lugar, a ocultação do veículo depende do tipo de veículo e do seu tamanho. Você pode visualizar e comparar as características de qualquer veículo na garagem. Os tanques leves são batedores furtivos. Eles são pequenos, rápidos e produzem menos ruído. Seus valores de ocultação em movimento e quando parados são os mesmos. A ocultação dos caça-tanques é equivalente à dos tanques leves, mas só quando estão parados. Quando em movimento, eles perdem muito de seu valor de ocultação. A ocultação de tanques médios é um pouco pior, mas alguns deles podem jogar como se fossem batedores passivos. Em relação aos tanques pesados, se esconder no mato não é muito legal pra eles. O arbusto deles é um celeiro em Malinovka. Na verdade, a ocultação é um parâmetro ajustável que pode ser aumentado de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, aplicando camuflagem a um tanque. A ideia de pintar tanques para camuflá-lo surgiu no final da Primeira Guerra Mundial. Havia várias variantes de camuflagem de tanques. Uma era fazer com que ele desaparecesse em seus arredores com as cores ou padrões certos para ele. Outra variante de camuflagem foi aplicada para quebrar a geometria familiar do veículo e confundir os artilheiros inimigos. Muitas vezes bastava camuflar apenas uma parte do tanque para ocultar seus contornos. E isso foi bastante eficaz. O mesmo recurso também é implementado no jogo. Ao aplicar uma camuflagem apenas ao casco do veículo, ou a maior parte do tanque, ele recebe o bônus total para a ocultação. É por isso que não há necessidade de pintar o tanque por completo, mas isso não impede que você possa fazer isso. Na vida real, as tripulações dos tanques também contribuíram muito para a ocultação do veículo. Por exemplo, os tanqueiros mais experientes tinham uma abordagem mais qualitativa para aplicar camuflagem em seus veículos. Em combate, eles podiam disfarçar bem o tanque no campo ou se aproximar furtivamente do inimigo usando o terreno. A experiência da tripulação no jogo também é importante porque contribui diretamente para a ocultação do veículo. É a diretiva cobertura natural e a habilidade ocultação que a tripulação treina ao longo do tempo. Se essa habilidade for treinada, você pode aumentar ainda mais a ocultação do seu veículo com a ajuda do benefício em mão de armas, da ventilação aperfeiçoada e consumíveis. Eles não afetarão a ocultação do veículo se a habilidade de ocultação não for treinada. Os equipamentos também podem ajudar a melhorar a ocultação do tanque, por exemplo, a rede de camuflagem. Assim como seu protótipo real, ele mascara perfeitamente um tanque parado. Na vida real, quando os tanqueiros colocam uma rede de camuflagem em uma parada, os verdadeiros contornos do veículo ficam ocultos e desaparecem no ambiente ao redor. No jogo, a tripulação pode colocar uma rede de camuflagem em apenas 3 segundos. Na realidade, a explosão do canhão e os gases propulsores do disparo expuseram o tanque. E isso é exibido no jogo de maneira semelhante. O efeito da rede de camuflagem torna-se mínimo ao disparar. E o tiro também afeta a vegetação circundante. Os arbustos em um raio de 15 metros perdem o seu efeito de mascaramento. Você pode medir a distância usando o modo Sniper. Se um arbusto se tornar opaco, você está pelo menos a 15 metros dele. O sistema de escapamento silencioso também aumenta a ocultação do veículo. Na vida real, era todo o conjunto de medidas para reduzir a quantidade de ruído que o tanque fazia. Os módulos do veículo foram substituídos por outros menos ruidosos. Silenciosos melhores foram instalados. Motores elétricos foram usados para manter um veículo parado em uma condição de combate adequada. Todas essas mudanças ajudaram os tanques a armar emboscadas eficazes ou realizar manobras furtivas de flanco, pegando o inimigo desprevenido. No jogo, o sistema de escapamento silenciado fornece logicamente um bônus de ocultação quando em movimento ou parado. Mas quando equipado junto com a rede de camuflagem, os valores de ocultação não se somam. Apenas o maior bônus estará ativo, o que depende da situação. Você também pode mascarar o seu tanque escondendo-o na vegetação. Isso aumenta a ocultação, além dos efeitos da tripulação e também do equipamento. O coeficiente de ocultação depende da densidade e da quantidade de vegetação entre você e o inimigo. O valor máximo de ocultação não pode exceder 80%. Se o seu veículo estiver equipado com o sistema de visão do comandante, isso ajudará a reduzir esse valor para o inimigo. O que isso significa na prática? Quando há vários arbustos espessos entre você e um veículo inimigo, ambos obtêm a ocultação adicional deles. O sistema de visão do comandante reduz o bônus total de camuflagem que seu inimigo obtém dessa maneira. Mesmo que haja arbustos à sua frente, isso não diminuirá o seu efeito. O bônus de ocultação fornecido pelas árvores é reduzido da mesma forma, mas há uma nuance. Quando uma árvore está em pé, ela fornece ocultação apenas se o seu veículo estiver no nível da copa. Você precisa derrubá-la, e então ela irá mascarar seu tanque como um arbusto. Você não precisa derrubar os pinheiros. É importante lembrar que os seus checkpoints de visibilidade não devem ficar atrás da vegetação ao posicionar-se em um arbusto ou atrás de uma árvore caída. É fácil verificar isso. Apenas gire a câmera e observe a sua posição. Mas e se um arbusto não for o que parece? E de fato, esse é o caso do lado do servidor. A mata tem uma forma ligeiramente diferente ali, e essa forma é usada para calcular a interação da vegetação com os checkpoints de visibilidade do veículo. A ocultação em um arbusto não é afetada pela localização de seus checkpoints de visibilidade dentro dele. Certifique-se de que todos eles estão escondidos atrás do arbusto em relação ao inimigo para não serem detectados acidentalmente. Outro recurso exclusivo do sistema de visão do comandante é a redução da ocultação do veículo inimigo em movimento. É mais eficaz contra tanques leves. O equipamento quebra as bases familiares e neutraliza seus bônus para ocultação em movimento. Agora será mais difícil mudar de posição nos arbustos e não ser detectado. Isso ajudará a trazer alguns tanques leves superconfiantes a dar uma voltinha no ferro velho. Mas é mais fácil falar do que fazer. Para encontrar um tanque bem escondido, você precisa entender como funciona o alcance de visão. Os primeiros tanques apenas tinham fendas de visão em suas blindagens. Era ineficaz e inseguro. Com o desenvolvimento da construção dos tanques, surgiram dispositivos de visão com vidro protetor. Eles não forneciam uma ótima visão naquela época, mas melhoravam a capacidade de sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os triplexes eram feitos de materiais de alta qualidade e seu número no tanque permitia que todos os membros da tripulação monitorassem a situação em todas as direções. Mas a qualidade dos dispositivos de visão não era a única coisa que definia o alcance de visão. Um comandante experiente também desempenhava papel importante. Na batalha, eles estavam prontos para qualquer coisa. Foram se perceber o brilho dos dispositivos de visão do inimigo ou discernir um tanque camuflado entre os arbustos. O alcance de visão de um tanque no jogo é a soma de todos esses fenômenos da vida real. Você pode ver o seu valor na garagem na seção Reconhecimento. A distância máxima em que um veículo pode detectar o inimigo é de 445 metros. Quando o alcance de visão é aprimorado, tudo acima desse valor funcionará como um efeito revelador. Essa é a capacidade de um tanque de detectar inimigos com mais eficácia em um raio de 445 metros. É por isso que o maior alcance de visão de um oponente é a principal ameaça para um tanque totalmente oculto. Quanto mais alto for o alcance de visão, maior será a capacidade em que podemos localizar um tanque inimigo. O alcance da visão é afetado por uma tripulação treinada e suas habilidades, módulos consumíveis, equipamentos e diretivas. Exemplos de equipamentos que melhoram o alcance de visão no jogo são as lentes revestidas e Telescópio, que têm seus protótipos reais. Na realidade, as lentes revestidas significam a transparência melhorada das lentes padrão, aprimorando assim a visão. Em relação ao telescópio binocular, era um dispositivo óptico em forma de V separado que aumentava o alcance de visão do veículo ao elevar o seu ponto de visão. No jogo, os dois equipamentos imitam o trabalho de seus análogos na vida real. As lentes revestidas aumentam o alcance de visão padrão quando em movimento ou parado. O Telescópio Binocular aumenta o alcance de visão apenas de veículos parados. Na verdade, demora um pouco para tirá-lo do tanque na vida real. No jogo, leva 3 segundos. Esse equipamento melhora o alcance de visão dos chamados tanques cegos. Vamos comparar o Jagdtiger, que tem um bom alcance de visão, com um STR-V, que tem menos visão, principalmente por causa da sua altura. É por isso que, tendo equipado o Sueco STR-V com um telescópio binocular, aumentaremos o seu alcance de visão melhorando sua visibilidade. O trabalho principal do telescópio binocular e das lentes revestidas é muito diferente porque são dois tipos diferentes de equipamento de visão que você não pode usar simultaneamente. Seguindo este princípio, seus bônus para o alcance de visão não se somam quando ambos estão equipados. Dependendo da situação, o bônus mais alto será aplicado. Um bom alcance de visão ajuda seu tanque a detectar até mesmo os inimigos mais ocultos. Para transmitir a localização deles para sua equipe, existe um módulo rádio no jogo. A comunicação por rádio foi crucial nas batalhas, permitindo que as tripulações dos tanques reagissem muito mais rápido em combate, afetando, portanto, o resultado da batalha. No jogo, a mecânica do rádio imita o princípio da comunicação na vida real. Todos os veículos aliados trocam dados entre si dentro do alcance dos seus rádios. Atualmente no jogo, o rádio é muito importante apenas em níveis baixos e nos grandes mapas, em determinados modos, como as grandes batalhas ou linha de frente. É importante saber como funciona o rádio no jogo para que suas ações sejam mais eficazes. Por exemplo, se um aliado estiver fora do seu alcance de rádio e detectar um inimigo, você não verá aquele veículo inimigo. Mesmo se houver outro aliado entre vocês, cujo raio de alcance do rádio se cruze com o seu e com o do aliado distante, você ainda não será capaz de ver o oponente, porque o tanque intermediário não atua como um repetidor. Portanto, você precisará se aproximar para apoiar o seu aliado. É crucial não apenas causar danos no jogo, mas também ajudar os outros a fazerem o mesmo, aumentando assim sua própria eficácia na batalha e se aproximar da vitória. Você pode apoiar seus aliados de várias maneiras. Detecte o inimigo e obtenha dano através de sua detecção, que é dividida entre os aliados que detectaram o oponente. Destrua a estrela do inimigo e obtenha dano por assistência, que é dividida entre o primeiro jogador que imobilizou o veículo inimigo e o último jogador que prolongou o dano da esteira. Quando a artilharia dispara, o primeiro jogador que atordoa o inimigo obtém o valor de assistência mais alto. Se outras dispararem após isso, elas dividirão o dano em veículos inimigos atordoados. Apenas um tipo de dano por assistência contará nos resultados, aquele que for o mais alto. Agora que você está armado até os dentes com o conhecimento da arte de detectar, é hora de colocá-la em prática. Não confie somente na força bruta. Seja mais ousado. Casse das sombras, onde você não pode ser destruído, porque o inimigo não pode te atingir se não souber onde você está. Mas você, tanqueiro, saberá de tudo. Conheça o seu inimigo e esconda-se dele. Boa sorte no campo de batalha! Boa sorte no campo de batalha! Boa sorte no campo de batalha! Boa sorte no campo de batalha!